Agora os donos de motos não precisarão mais pagar IPVA em todo o território nacional. Seja muito bem-vindo ao canal Dica do Estrutor. E os donos de Honda Bis, Broz, Fan, Facto, ficaram como? E só para você ter uma ideia, o IPVA de uma moto semi-nova, nova agora em 2022, é de R$ 500,00 a média. Olha a economia que você vai ter, R$ 500,00 que vai ficar agora no seu bolso. Por quê? Isso varia de estado para estado, cada estado tem a sua porcentagem para cobrar o IPVA. Agora, meu amigo, você vai ficar com quinhentãos no seu bolso. Que maravilha, hein? E só para você ter uma ideia, no estado de Roraima isso já era possível. Existe uma lei estadual que motos até 160 cilindradas não precisavam pagar IPVA. Porém, todavia, todos nós sabemos como o STF é nosso amigo. Ele atendeu um pedido do governo do estado e derrubou a lei estadual. Muito obrigado, ministro Barroso. Ó, beleza. Todos de Roraima gostam muito do STF e do seu governador. Por quê? Olha que maravilha. Você não precisava pagar mais IPVA. O governador vai lá, entra com a ação, pede para o STF. Todos os ministros votaram a favor da derrubada da lei estadual para voltar de novo a cobrança no estado de Roraima. Mas agora, tá? Saiu no Diário Oficial da União. O Senado disse o seguinte, vamos zerar a alíquota, tá? A zero, para não cobrar mais IPVA para motos até 170 cilindradas. Isso mesmo, 170 cilindradas. A alíquota mínima agora, ela é zero. Mas essa ideia, ela não vem de agora, ela já é antiga. Lá, no Senado, já corria com motos até 150 cilindradas. Porém, quem tinha uma FAN 160 e a BROS 160, que são as duas motos mais vendidas no Brasil, não era contemplado com essa lei. Então, o que eles fizeram? Mudaram o texto lá do projeto e colocaram para as motos até 170 cilindradas, tá? Contemplando as 160 cilindradas. Mas, Jová, quando que essa isenção, ela já passa a valer? Calma, meu filho. 1º de janeiro de 2023. Se você não pagou ainda, tá? 2022. Calma. Para janeiro de 2023, é que você terá, tá? A possibilidade de ter, tá? O seu IPVA zerado, zerado, se você tem uma moto a barra de 170 cilindradas. Porém, autorização não é isenção. Fique atento a isso. Ué, Jová, mas o IPVA não vai ser zero? Calma, meu filho. Ó, o Senado, pela Constituição, tá? O que é que ele faz? Vai fazer leis, tá? Para alíquota mínima e máxima. Quanto que o governo pode cobrar de máximo de IPVA e quanto que ele pode cobrar de mínimo. O que é que eles fizeram? Abaixaram por mínimo zero. Vai depender de cada estado se vai ou não zerar, tá? Essa cobrança do imposto. Agora, estamos em 2022, vai ter eleição. Então, na mudança de governos aí, tá? Que o próximo governador, os próximos deputados é que irão definir se vão ou não, tá? Pegar e aproveitar agora que a alíquota tá zero e zerar essa cobrança do IPVA, tá bom? Então, não é amanhã que vai ser zerado. Não é em 2023. Precisa, primeiro, tá? Que o governador, ele abra mão de cobrar esse imposto do cidadão. Há essa possibilidade, sim, dele pegar, né, e zerar o imposto. Algo que não existia lá atrás em lei, porque é o Senado que dava o máximo e o mínimo. Agora, como o mínimo é zero, então o que ele pode fazer? Colocar zero. Gostou dessa informação? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Temos vídeo novo toda semana. Que Deus te abençoe. E fui!